Muito boa noite a todos. Coletivo de imprensa pós-jogo de Ceará 4, Juventude 1. Boa noite, Juca. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa agora com o Danilo Queiroz, do Futebolista. Boa noite, Juca. Legal que eu estou conversando com você novamente. Juca, fala sobre essa equipe que você teve hoje e sobre o que ela conseguiu corresponder em campo. Muitos garotos aí são futuro, talvez, do Ceará em algumas posições, em algumas questões. O que você poderia dizer sobre isso e o quanto você está satisfeito com a apresentação deles nessa despedida do Ceará, nesse momento do Brasileirão. Boa noite. Boa noite. Realmente, hoje a molecada entrou e entrou muito bem. Nós já temos alguns que fazem parte do elenco profissional, outros, nessa partida de hoje, a gente subiu para que pudessem participar desse jogo e todos eles, sem exceção, entraram no campo e representaram muito bem a camisa do clube. Então, acredito eu que dentro de um período curto de tempo, certamente mais alguns deles irão estar sim figurando na equipe principal, estar sim sendo os escolhidos para atuar, principalmente pela sua qualidade. Hoje o Ceará, na sua base, ele faz um grande trabalho. Tem profissionais muito sérios e competentes que gerem a base do clube. Juntamente com isso, existem comissões técnicas e eu fiz parte, por isso conheço bem o trabalho deles e realmente são muito competentes. Então, só quem tem a ganhar com isso é o Ceará. A gente espera que, dentro de pouco tempo, esse pessoal esteja atuando de forma mais ativa e, certamente, os profissionais da base também, o dia que tiverem a oportunidade, com certeza vão ajudar muito o clube. Júlio, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela sua primeira vitória. Na minha pergunta anterior, no confronto contra o Havaí, você disse que o Ceará vinha representar a camisa no seu último confronto e acho que, pelo resultado, representou, 4x1 contra o Juventude. Mas, se a gente observar o elenco que foi colocado hoje, boa parte não são dos jogadores utilizados em praticamente toda temporada. A gente pode colocar ali o Richardson, pode colocar o Bruno Pacheco. De resto, foram opções que foram durante a temporada ou, então, os jogadores da base. Eu queria te perguntar, onde estão os outros jogadores do Ceará? Por que eles não foram colocados na parte de hoje? Se foi opção técnica? Se foram outras opções acima do que você pode decidir? E, dos jogadores que não foram colocados hoje, quais são os motivos? Foi, pura e simplesmente, por opção da direção. A direção optou por não utilizá-los e a gente, como funcionário do clube, acatou. Sendo assim, a gente precisou de alguns meninos da base e, por isso, a escolha de trazê-los. Foi simplesmente isso. Em relação a terminar bem, isso é, na verdade, é o respeito que a gente deve ter com o clube. A gente trabalha num clube gigante, um clube que tem uma torcida imensa e o mínimo que a gente pode fazer é entrar a cada vez no campo e correr pela camisa, e correr pelo escudo. E isso que foi feito. Então, eu já comentei algumas outras vezes. E até o final, sendo profissional, e até o final, sim, pensando que tem muita gente torcendo pela gente, que hoje, não está feliz, que hoje está desapontada pelo momento, mas que o clube precisa se erguer e vai se erguer já no próximo ano. Tenho certeza disso. Juca, boa noite. Raiza Martins, do Globo Esporte. Gostaria de saber de você uma avaliação desses últimos jogos. No meio de semana, condições atípicas, o rebaixamento veio contra o Havaí, e hoje, um Ceará que demonstrou uma outra personalidade. Parecia que o time estava querendo realmente conseguir esse resultado, até para terminar o campeonato de uma forma mais, dar um alento para o torcedor. Eu queria saber de você, em relação a isso, o que é que mudou de quarta-feira para hoje? Fora a ausência dos jogadores, mas o espírito da equipe. Porque hoje não estava mais nada em jogo, mas uma atividade do Ceará melhor em campo. Olha, esse momento negativo que a gente viveu, ele não vem de agora, né? Não foram os últimos dois jogos, não foram os últimos quatro. Se a gente for fazer uma análise profunda e com bastante critério, a gente vai perceber que, desde o princípio do ano, a gente vem tendo tropeços, e por aqui passaram quatro técnicos. Quatro técnicos. Dois deles decidiram não dar seguimento por opção. E eu fui o quinto que, por consequência de alguns outros não aceitarem a missão, e foram alguns que não aceitaram vir nesse momento difícil. Eu aceitei por ser funcionário do clube, por querer ajudar o clube. Infelizmente, não consegui. Mas a intenção foi a melhor possível, a intenção foi ajudar, a intenção foi tentar, sim, de todas as formas, manter o clube na primeira divisão. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas eu acho, sim, que o clube vai analisar isso de forma profunda, e precisa fazer isso, porque o ano que vem já está aí, e o clube se acerga novamente. Juca, boa noite. Pedro Pinheiro da Banjo. Eu queria saber de você. O time hoje foi completamente alternativo, e teve um desempenho até melhor que nos últimos jogos que o Ceará teve. Eu queria saber, você até já comentou um pouco dos jovens. Esses jovens podem, sim, estar disputando na Série B num time titular do Ceará? Na sua visão? Olha, na minha visão, sim. Na minha visão, sim. Logicamente, vai depender deles, né? Logicamente, depende muito deles, depende muito do dia a dia. A gente sabe que o jovem, muitas vezes, comete erro, e aí precisa ter paciência também. Então, precisa perceber o momento também para que esses jovens tenham oportunidades, né? E como eu falei, com bastante critério, e colocando eles, e dando oportunidade, porque é assim que se desenvolve, né? Hoje a gente tem aí o... Se a gente pegar os últimos jogos, o David, o zagueiro, ele jogou todos os jogos, jogou e foi muito bem, despertando a atenção aí de muita gente que nem o conhecia, né? E a gente já o conhece bem da base, já vem acompanhando ele há bastante tempo, não só ele como os outros, né? Então, tem meninos aí de muito potencial que com certeza vão estar gerando aí muitas boas sensações aí no clube, na torcida, e certamente vão ajudar muito no próximo ano. Juca, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, Sistema Verdes Mares. E eu queria saber sobre o futuro do Ceará, né? Já teve alguma conversa com a direção sobre a sua permanência como auxiliar permanente do Ceará, ou até mesmo como treinador para a temporada de 2023? E também, como é que fica a reapresentação do clube? Já tem alguma data prevista? Como é que fica? Não, não tem nada definido ainda, ninguém me passou nada, não só a mim, como aos outros profissionais, mas eu tenho certeza que o pessoal está se movendo para o quanto antes definir a situação de todos, enfim, eu até agora não sei de nada. Juca, eu ia inclusive perguntar o mesmo que o Samuel, mas só que eu tinha uma dúvida a mais, que era saber, você, nesse ano 2022, teve a oportunidade de sair da base, se tornar um assistente técnico, cumpriu duas partidas pelo Ceará, depois essas quatro no final, essa inclusive tua primeira vitória, comandando o Ceará profissional nesse campeonato brasileiro, o que é que você pensa de perspectiva para o teu futuro? Você disse que o Ceará não definiu, não passou nada para você, mas, e você, vai, a ideia é seguir no Ceará, seguir nessa carreira como auxiliar nesse primeiro momento, ou você já pensa num outro passo em assumir uma comissão técnica, se sente preparado, se sente em preparação para isso, como é que você avalia, e até queria que você fizesse uma avaliação do teu trabalho no Ceará, somando aí seis partidas, já que você teve duas anteriores, ainda como um técnico interino. Eu te confesso que eu nem parei para pensar nisso ainda, o foco era tão grande pensando em ajudar a equipe a sair desse momento, ajudar o clube a sair dessa situação que, quando eu assumi, eu falei a mesma coisa, quando me convidaram para assumir a equipe nos últimos jogos, eu não hesitei em nenhum momento, eu só pensei em assumir para ajudar. Não pensei se seria bom ou seria ruim, não pensei no pior, em nenhum momento pensei na situação que se criou, na verdade, de a gente não permanecer, mas, única e exclusivamente com a intenção de ajudar. Como eu falei antes, a gente não tem nada, não foi nos passado nada pela direção, e agora aguardar refletir um pouco é absorver a situação e aí sim para frente definir. Confesso que eu não pensei nisso ainda. Boa noite, Juca, André Almeida do Sistema Verdes Mares. O Lima, na entrevista que ele concedeu depois do jogo contra o Havaí, ele falou sobre vários erros que foram cometidos dentro e fora de campo. O Eric, hoje na saída do gramado, acho que ele falou algo similar também. Queria que você falasse, o que foi, o que foram esses erros fora de campo? O que aconteceu no dia a dia, nos bastidores, algo que a gente não tem acesso no dia a dia, nem o torcedor tem acesso. O que aconteceu internamente que acabou contaminando ou atrapalhando o dentro de campo? Olha, quem me conhece um pouquinho sabe que eu seria incapaz de estar falando de algum companheiro de profissão ou de alguém especialmente publicamente. Eu nunca faria isso e hoje não vai ser o que vou fazer. Não vou fazer isso. Agora, eu trago uma palavra que o Bruno Pacheco foi nosso capitão hoje e ele falou ali dentro que eu acho que é importante para o momento que a gente está. A palavra é humildade. Humildade. Ninguém, ninguém, nenhum jogador, nenhum, nenhuma pessoa é maior do que o clube. Nenhuma pessoa, nenhum jogador, nenhum funcionário é maior do que o clube. essa palavra ela me marcou ali na hora que a gente fechou na roda, na hora que ele falou e faz todo sentido. Que a gente tenha um pouco mais de humildade. Todos nós fazemos paro do clube para que no próximo ano a gente consiga assim, estando aqui ou não, enfim, que o clube ele consiga voltar para o lugar onde ele tem que estar. Que é na primeira divisão. Jogando contra time bom, jogando jogos bons, jogos grandes. Porque o clube tem e dá todas as condições para que isso aconteça. É muito bom estar aqui. O clube é muito bom de se trabalhar. tem torcida, tem cobrança, tem condição, tem pessoas boas. Então, às vezes, a gente é feliz e não sabe. Às vezes, a gente é feliz e reclama. Então, acho que cabe eu dar esse relato. Foi uma palavra que o Bruno falou ali dentro que eu acho que faz todo sentido e talvez eu consiga responder a tua pergunta com essa palavra. Oi, Juca, tudo bom? Você está ao vivo aqui na Rádio Povo CBN. Juca, já te perguntei inicialmente sobre a questão do elenco, mas agora eu queria perguntar de você. O que é que você sai aprendendo nesse período que você teve como técnico? Você estava fazendo até o curso recentemente na CBF também, uma conclusão, um nível maior certificado de técnico da CBF, mas eu queria saber o que foi que você aprendeu nessa vivência como técnico do Ceará, tanto a experiência do rebaixamento como também a experiência das escalações, do melhor para os 11. O que é que você trouxe para a sua carreira que agregou esse período no Ceará? Essa é a escola da vida, escola vivendo a realidade. Eu cheguei no clube no ano passado para ser técnico do Sub-17, depois de um mês eu fui promovido para ser técnico do Sub-20 e depois de um ano e meio me convidaram para assumir a função de auxiliar técnico da casa. E aí hoje eu termino o Campeonato Brasileiro da Série A como técnico. Tudo aconteceu de forma muito rápida, o aprendizado foi imenso com todas as situações, com todos os profissionais que conviveram comigo. Hoje eu tenho a honra de ter o PC aí do meu lado como coordenador técnico, o cara que foi meu técnico, o cara que me ajudou muito também nesse pouco tempo que a gente conviveu junto aqui. Então, de antemão, agradeço ele, agradeço as palavras, agradeço estar ao meu lado a todo momento para para que eu tivesse serenidade e sabedoria para tomar a melhor decisão. Eu venho sim me preparando, venho sim me qualificando, eu acho que o caminho é esse. Lógico, eu meti muitos erros, talvez algumas escolhas equivocadas, mas acredito eu que aqueles que foram escolhidos na maioria dos jogos para estar em campo eram os que tinham que estar em campo, os que foram contratados para assumir a responsabilidade, os que foram contratados sim para jogar e por isso eles estiveram. Então, foi sim uma baita escola e isso aqui eu levo para a vida. Obrigado, Juca, obrigado a todos, boa noite. Obrigado, boa noite.